Salve Grisada, vamos falar de Inter! Nesse vídeo eu estou te trazendo sobre a grande dúvida de Eduardo Cudê para o confronto de amanhã contra o Bolívar e ela está no meio campo e mais, a gente fala aqui também sobre a tática utilizada com os goleiros no último treino no CT Parque Gigante para que não sintam tanto a altitude de La Paz então fica ligado, a partir de agora eu estou te trazendo todos os detalhes nesse vídeo Bora nessa então, vamos falar sobre o Inter vamos falar sobre essa dúvida do meio campo que existe na cabeça do Eduardo Cudê e também vamos falar sobre o que é esse treinamento específico dos preparadores de goleiros com Rocher, com Anthony, com Emerson Jr., com Kehler, enfim mas antes a gente lembra aqui do Banrisul porque o Banrisul com o Mastercard pode te levar a um jogo de Champions League lá na Europa vai na descrição desse vídeo que tem todos os detalhes dessa promo do Banrisul com o Mastercard, tá certo? a gente fala sobre o Inter, vai falar primeiro sobre essa grande dúvida do Eduardo Cudê o que que se passa na cabeça de Tchaccio por quê? porque a grande dúvida é se entra Bruno Henrique no início da partida ou se entra o próprio Maurício e a gente tem essa dúvida muito pelas características de cada jogador o Bruno Henrique é aquele cara que ele chegou no Inter a gente tinha grandes dúvidas sobre o que que o Bruno Henrique poderia apresentar e o Bruno Henrique foi uma grata surpresa porque ele realmente se encaixou muito bem parece até que não ficou três anos lá na Arábia Saudita o cara chegou novamente aqui no Brasil e tá jogando muita bola e ele tem algumas características muito importantes, cara é um cara que cadencia muito a bola é um cara que domina o meio campo, sim primeiro tempo do Inter contra o Fortaleza foi muito bom porque o Bruno Henrique tinha muito espaço no momento que ele foi recuado, né? ele acabou sendo recuado um pouquinho mais ele acabou perdendo um pouco das características o próprio arremate de longa distância que é muito importante na altitude o Bruno Henrique tem ele também tem a questão do passe longo, né? o Bruno Henrique pode daqui a pouco achar um passe que ninguém espera para o Ener Valencia, para o próprio Wanderson na ponta enfim, ele é um cara que consegue achar alguns espaços muito interessantes e pode sim ajudar o Arangues nessa construção o Arangues a gente sabe ele tem um problema ainda físico ele não consegue, ele não aguenta 90 minutos e aí também se tem aquela expectativa Bruno Henrique e Arangues, eles podem jogar juntos? a gente tem essa dúvida na nossa cabeça e eu sei que ela também existe na cabeça do Eduardo Cudê é informação o Cudê tem essa grande dúvida se ele consegue jogar com Arangues e Bruno Henrique no meio campo se daqui a pouco o Bruno Henrique ele pode ser suporte para o Arangues aguentar um pouquinho mais a carga de um jogo como o de La Paz pô, é 3.600 metros acima do mar acima do nível do mar então é complicado demais jogar na altitude é muito complicado jogar em La Paz então por isso é a grande dúvida já o Maurício, cara ele também tem outras características que são muito interessantes o próprio arremate o Maurício também tem mas é um cara mais agudo é um cara que vai partir mais para cima ele vai ser aquele companheiro muitas vezes do Alan Patrick a gente sabe que o Maurício em grande parte da era Mano Menezes ele foi o grande suporte do Alan Patrick no meio campo só que o Maurício hoje ele cumpre uma funçãozinha diferente até porque o Alampa também cumpre uma função diferente e ele seria um jogador mais agudo um cara que tem que buscar mais os espaços fica mais aberto numa ponta ele acaba sendo um meia direita só que também ele vira muitas vezes um ponta direita então existe essa grande dúvida como o Maurício vai jogar com o Eduardo Cudê e como o Eduardo Cudê pode enxergar o Maurício lá em La Paz então é a grande dúvida desse meio campo eu sinceramente eu sairia jogando com o Bruno Henrique no início e deixaria o Maurício para o segundo tempo usar o Maurício como uma arma no segundo tempo porque a equipe do Inter vai cansar a equipe do Inter ela vai cansar obviamente o segundo tempo vai ser mais cansativo vai ser mais confuso para a equipe do Inter principalmente para os jogadores por conta da respiração por conta do oxigênio a cabeça do jogador ela começa a ficar mais confusa eles começam a pensar menos então seria uma arma muito interessante você sai jogando com o Arangues, com o Bruno Henrique com o Johnny e Alan Patrick nesse meio campo meio campo experiente que vai saber cadenciar a bola e aí no segundo tempo você usa a sua arma que seria o Maurício daqui a pouco você coloca o Pedro Henrique junto com o Maurício e lá na frente o Ener Valencia enfim, você deixa o seu time mais agudo para a segunda etapa e também surpreende a equipe do Bolívar porque o Bolívar com certeza vai explorar muito principalmente a questão do chute a gente vai falar mais um pouco sobre isso mas o Bolívar vai ser muito mais perigoso eu acho que na segunda etapa quando vê que o Inter cansou do que propriamente na primeira então acho que seria mais importante saber aguentar o primeiro tempo para voltar com fôlego ainda para a segunda etapa e aí sim tu utiliza o Maurício para mim seria a tática perfeita mas vamos ver o que o Eduardo Cudê vai pensar além disso mas é a grande dúvida Maurício ou Bruno Henrique e a gente fala aqui também sobre um treino específico que aconteceu no CT Parque Gigante informação do GE que a gente também conseguiu confirmar o Inter fez um treinamento com as bolas da Comebol só que ao invés de ser o ar normal era o ar de Gazelle o Inter acabou alugando lá o equipamento e colocou encheu as bolas com o Gazelle por quê? porque ele também quis treinar algumas variações o Inter explorou muito com essa bola do Gazelle e tudo mais ela fica mais leve e é muito essa questão da altitude porque a bola demora um pouco mais para descer o Inter fez um treinamento com o Rocher com o Antony com o Emerson Junior e também com o Keeler de colocar essa bola dentro da área principalmente cruzamentos laterais cruzamentos centrais enfim também o chute a média e longa distância porque são coisas que a equipe do Bolívar vai explorar muito a equipe do Bolívar ela tem como característica explora muito isso o chute dentro de casa lá na Bolívia lá em La Paz os caras arrematam de tudo que é lugar a gente vai ver uma média muito alta muito significativa de finalizações da equipe do Bolívar vocês não se surpreendam com isso porque com certeza vai ser algo pô não consigo nem imaginar mas vamos lá vai ser tipo assim 20x8 20x6 porque o Bolívar vai arrematar vai arrematar muito ao gol vai de 20x30 bolas no gol o Rocher vai ser muito explorado nesse jogo e o Inter junto com o Léo Martins que é o preparador de goleiros eles já se adiantaram nisso e fizeram um treino no CT Parque Gigante já pensando dessa maneira os jogadores de linha não foram utilizados foi um treino realmente com o Léo Martins com o Rocher com o Antony com o Keeler e com o Emerson Junior mas é o Inter se preparando o Inter está esperto o Inter sabe que vai ter que tentar neutralizar o máximo possível das características da equipe do Bolívar é um jogo difícil Bolívar não tem uma equipe ruim mas também não tem uma equipe tão boa assim só que lá em La Paz ela se torna uma equipe muito acima do que já é por conta da altitude 3.600 metros acima do mar é um negócio acima do nível do mar é um negócio muito, muito, muito muito diferente tem um adendo que eu acho que é importante a gente falar que é do Ener Valencia ele falou numa entrevista que ele deu para a ESPN equatoriana que ele falou que lá ele se dá bem que tudo mais então assim eu acho que a nossa grande expectativa nosso grande alento desse time é que o Ener Valencia realmente não sinta a altitude de La Paz ele consiga performar da melhor forma possível porque se o Valencia conseguir jogar bola em La Paz a gente sai com o resultado positivo de lá eu estou chutando 1x0 eu acho que o Inter consegue neutralizar o ataque da equipe do Bolívar e consegue sair de lá de La Paz com 1x0 e aqui no Beira Rio aí esquece aqui a gente decide porque o importante é não vir com resultado ruim lá de La Paz se a gente vier com resultado de 0x0 sei lá de 1x0 que seja para a equipe do Bolívar a gente reverte em casa com o apoio do torcedor na próxima terça-feira daí às 19h é no estágio de Beira Rio e falando nisso jornada da Rádio Inferno amanhã abre às 16h então já ativa o sininho da notificação aqui para acompanhar tudo com a Rádio Inferno porque aqui é de Colorado para a Colorado aqui a gente nunca foi isento não esquece de deixar o teu like compartilhar com mais amigos e deixa o teu comentário o que tu acha quem tu sairia jogando com o Maurício com o Bruno Henrique deixa aqui nos comentários daqui a pouco tu pode até tirar o aranjo do time já sair com o Bruno Henrique já sair com o Maurício eu quero a tua opinião e não esquece de ir na descrição do vídeo que tem tudo sobre a promo do Banrisul com o Mastercard que te leva um jogo de Champions League lá na Europa aqui é de Colorado para Colorado valeu 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 valeu